salve galera do canal prisioneiro 84961 trazendo novidade para vocês aí morou galera e como que nem eu trouxe aquelas fotos aquele dia lá então a gente vai trazer algumas coisas referente aquilo primeiramente quero agradecer a todos e todas aí quando eu trombo no metrô tomo no busão também várias caminhadas aí e as pessoas me reconhecem serão vem troca uma ideia vem quer tirar foto porra mano fico feliz para caramba porque isso daí é resultado do trabalho que eu tô fazendo né que eu sou estrelinha que eu sou bonitão nem nada apesar que eu me acho bonitão sei que os bebês que também acho tá isso mas não você tá ligado é que é o trabalho que a gente vem trazendo certas informações para que a gente consiga entender né a raiz do nosso problema dessa violência que nós temos né então isso para mim é muito gratificante agradeço um abração mano a todos que estão indo lá no espaço para querer conhecer aquele espaço ali né que é um espaço de memória sensíveis você tá ligado porra mano de verdade né e também quero agradecer as pessoas que estão contribuindo né com o pics para gente fazer a saidinha e vou insistir de novo vou deixar o pics aqui de novo aqui ó para vocês aqui ó dá uma olhada aí ó certo é isso mano 304 75 753 não 04 753 755 mil contra 18 instituto resgata cidadão quem puder contribuir aí com 10 real 1 real 5 real 6 já vai ajudar para caramba mano esse dinheiro aquele vai ser revertido na saídinha das meninas você tá ligado que nós vamos dividir entre o butantã e a e o semiaberto de campinas a gente vai dividir comprando absorvente levando um café da manhã e muitas vezes até levando um trocadinho ali para as minas conseguir pegar uma condição para ir embora o louca isso aqui mano isso daqui é caso você tá ligado uma para quem quer chegar quem quer ajudar quem fala assim puta que pariu eu tenho 10 real eu tenho que eu sei que né mano aí infelizmente aí nós é né mano o público que a gente tem aí são pessoas aí muitas vezes que até passou pela dor do cárcere também ou tem alguém que tá descabelado então se vai fazer faça de coração se acha que não precisa mano nós agradece da mesma maneira tá ligado fica em paz mas tem que ser uma coisa de coração para ter um resultado favorável certo então o que que eu vou trazer aqui para vocês hoje hoje mano o que que eu vou trazer para vocês aqui ó certo que era o avizinho que a gente colocava na frente do barraco né com visita mano colocou isso daqui na frente do barraco só o cara bater na cela na casa de detenção estava num problema hein estava num problema gigante mano você tá ligado ela era tipo uma plaquinha que você colocava então tá com visita íntima mano já era pode tá caindo a cadeia dependendo de quem que é do conversado com o pessoal da cela outro cara que não era nem podia chegar lá porque se ele chegasse lá ele tava no problema só que assim aqui atrás nós temos algum depois nós temos depoimento de sobreviventes também de pessoas que passou lá eu vou fazer essa questão você pegado de trazer aqui para vocês é esse depoimento morreu mano e é da hora porque isso daqui são pessoas que eu conheço certo muitos vão conhecer aí também na hora que eu falar o nome dessa pessoa você tá ligado e é real é isso você tá ligado é história mano então para até para a gente entender porque esses dias atrás aí a gente vimos né é a câmara se é o os caras que a câmera municipal não o a lespe né e querendo tirar o benefício da visita íntima dos presos né e a gente entender isso daqui como que é então vamos para cima aí que a informação galera vou ler aqui para vocês né ó depoimento objeto né que tá escrito também tem o tem as referências aqui bibliográfica aqui que vai ser trazida né para trazer os créditos de quem tirou essas fotos de quem é coletou esses depoimento né que coisas que eu já sei mas para vocês informações e o objeto é com visita certo e sem dizer para vocês que esses objetos aqui você tá ligado tem lá no espaço memória carandiru o espaço que tá sendo cerceado a vocês que vocês não conseguem entrar hora que vocês quer quando a hora que vocês quer não quando vocês podem porque a maioria trabalha então a gente tem né teria horário e teria como não podem porque tem pessoas que elas acham que é quando elas quer e para quem quer mostrar isso daqui e a coisa que vocês têm o direito de conhecer sim então vou mas eu trago aqui vai um para cima o objeto com visita o depoimento é do Silvio aqui vocês ainda não conhece o Silvio é mais um Silvio que só tem Silvio né aí vem a pergunta quando foi introduzida a visita íntima foi introduzida em 1986 foi uma luta incessante para conseguir esse objeto uma para conseguir não é se quiser para conseguir esse feito né uma luta que se espalhou pelo país inteiro a partir da detenção de São Paulo o primeiro local a liberar visita íntima foi a cadeia do Pestana no Osasco foi uma delegada que liberou em 1985 em 1986 foi liberada na penitenciária do estado daí para frente começaram a liberar e hoje através dessa guerra toda nós conseguimos liberar até para penitenciária feminina tá o que melhor o que melhorou a partir disso a pergunta né melhorou bastante ou seja demais porque não existe mais estrupo dentro do sistema penitenciário existe sim harmonia né e aí vem o depoimento do monarca né que a página 185 186 e essa e esse livro é aquele livro que eu mostrei para vocês um tempo atrás você tá ligado que quer ver eu tenho até ele aqui vou pegar para você espera aí para uma coisa mais mais clara né meu para vocês entenderem você tá ligado aqui da onde que vem esse papo e aonde que a gente pode encontrar existe uma dificuldade de vocês encontrar esses livros porque esse livro aqui no mano ele é meio restrito também né mas tá aqui ó aqui dentro páginas da memória carandiru você tá ligado morri bisiliar né então vai ver a referência bibliográfica toda dela que que pertence a ela a coleta né apesar desse desse acervo ele ser utilizado do jeito que eles quer você tá ligado mas foi um grande feito por quê porque esse acervo é o único que tem no mundo sobre a casa de detenção quer dizer porra peraí um acervo que tem no mundo você tá ligado a casa de detenção ele não pode ser restrito ele tem que ser amplo para todos tem que cumprir sua função social que a sociedade entender segundo os seus próprios pensamentos o que significa então nós vamos voltar lá para o bate-papo né vamos aqui o depoimento do monarca né que tá na página 186 166 a pergunta o senhor está aqui há quantos anos vou para 27 anos já completei 26 isso na época dois mil e pouco né porque o mano tirou mais 30 tirou 30 anos para sair de lá de dentro né então depois isso aí ficou mais um tempo tá você falou que quando chegou não tinha televisão rádio visita íntima qual foi a primeira conquista a primeira conquista foi a televisão não primeiro foi o do rádio elétrico na época do luizão ex diretor depois que o pessoal foi em cima dele para tocar uma ideia ele liberou o jornal a revista o rádio am fm não só podia ter am depois veio a televisão e na mesma época a visita íntima a visita íntima ela escondida debaixo dos panos naquele esquema se armava um banco na altura da cama tipo um sofá aí chegava na hora certa já ficava uns aqui na campana campana é quando os cara fica acertar de olho para ver se os funcionários não estão por perto né então ficava sentado empurrava a esposa lá para baixo e acho que nem animal faz essas coisas mas era muito difícil de você passar assim então porque certo mó veneno você pegava se pegava dos manos ficava na campana se você pegava entrava para um lugar coberto né porque era coberto aqui no sofá coberto você entrava lá embaixo minha mãe e era a hora de você fazer o sexo com a sua esposa porque não tinha certo mesmo que a gente pensar falar nossa não era na frente do mundo era escondido todo mundo sabe o que tá acontecendo tinha que ter o procedimento se tivesse proceder segunda-feira a segunda sem lei mano não tinha ideia você tá ligado então tinha que ter muito cuidado nessas horas que se não tava fudido então vou voltar aqui tá seis é porque acho que nem animal faz essas coisas mas era muito difícil de você passar assim seis sete anos como no meu caso passei sete anos sem ter visto sem ter uma visita íntima isso é ruim tanto para gente como para esposa naquela época a maioria tinha mulher ela vinha dois meses três meses ficava sabendo que o sujeito tava condenado a cinco anos aí não voltava mais e com razão o Luizão que era o diretor chegou numa conclusão de que tinha que ter essas visitas mesmo que meio no cabalacho como se fazia cobrando um pacote de cigarro para ficar menos de cinco minutos uma coisa muito esquisita né aí ele liberou dizendo quem tem esposa não precisa mais pagar não vai ter mais castigo disciplinar procura dividir direitinho no horário das sete às onze para o maior número de pessoa possível pode usar só que eu não quero saber que ninguém tá cobrando pedágio para fazer isso se não vai se ver comigo na época eu era encarregado da manutenção e a gente fazia uma porção de corredorzinho com colchão de dez doze e ficava meia hora no máximo porque se ficar mais de meia hora já tava tomando o espaço do companheiro que tá desesperado aí começou deu certo uma cadeia acho que era ao pestano em osasco na época tinha uma diretora que aderiu à visita íntima ela fez um projeto e saiu uma reportagem mostrando que na cadeia dela com a visita íntima tinha diminuído oitenta por cento a violência e os estrupos a execução não aprovou ainda até hoje mas o projeto foi aderido aqui também no esquema onde todo mundo vai para a cela as pessoas casadas com sua esposa na na época fazer uma documentação pegava a identidade da esposa deixava grampeada na nossa ficha e a gente tinha direito de subir e ficar das sete às dez e meia que para vocês ver a visita na casa de detenção era da sete da manhã começava às sete da manhã né e até dez e meia isso né começava mas o pessoal acha que começava entrar só a partir das oito horas porque era uma puta de uma canceira era uma puta de uma humilhação e vocês imagina certo na casa de detenção só no pavilhão 9 a visita você tá ligado para três mil presos quantos familiares que tinha lá na porta então não sei tá ligado era uma humilhação essa visita o bagulho era louco uma de verdade tá ligado e continuando quem chegou chegou quem não chegou já era aí começaram a fazer carteirinhas e tá assim até hoje né antigamente a cadeia era mais violenta era do mais forte era cada um por si e Deus por todos hoje em dia a malandragem é mais unida tem mais respeito um pelo outro naquela época não existia a respeito se você era você era se não era você já era boa a referência bibliográfica aqui dentro páginas de uma memória carandiru organizada por Mauro e Bisiliad documentação Sofia Bisiliad André Camarante e João Waring São Paulo imprensa oficial do estado de São Paulo fundação memória da América Latina em 2003 que às vezes foi 2003 esse depoimento do Monarca ele vem anterior a anterior a desativação então anterior a 2001 né ele tava preso lá então é isso cara eu acho que a gente consegue entender né a diminuição da violência por conta dessas visitas visitas íntimas que são visitas e ao mesmo tempo aí a gente vê você tá ligado uma movimentação você tá ligado por deputados que queriam tirar né é esse não pode nem se falar que é um benefício porque vocês viram que não é aprovado né dos presos quer dizer porta diminuindo a violência você tá ligado tá é inserindo essas pessoas mais é em contato com seus familiares e os cara vem falando em retirar certo sem propor nada sendo que hoje as visitas íntimas dentro dos presídios elas são mais dificultosas do que essa daqui porque hoje em dia dentro das penitenciárias tem que ser você tá ligado é tem que estar casada você tá ligado ou ter é ou ter um uma relação você tá ligado já duradoura e comprovar isso através de testemunha você tá ligado assinatura em cartório você tá ligado e tudo porque senão não tem não tem e você só tem direito a uma visita você teve uma visita aqui essa visita te abandonou já era você tá no problema para você conseguir outra visita você não vai conseguir você tá ligado antigamente ainda você conseguiu a visita te abandonou é você pegava e conseguia né hoje em dia não é o que eu queria dizer na ali atrás é a união estável então você tem que ser casado ter uma união estável e comprovado testemunha assinado em cartório tudo né você chega lá e tal eu tenho tema comprova aí você consegue você tá ligado no sistema penitenciário ter sua visita caso contrário você não tem naquela época ainda conseguia fazer esse escambalacho esse escambalacho hoje dentro de penitenciária não se conserva prisioneiro 84961 vem trazer mais essas informações acho super relevante entender você tá ligado toda essa movimentação porque aí a gente consegue entender essa movimentação que é feita na leste e o que pode ocorrer certo devido é uma aprovação ou devido você tá ligado uma não regulamentação você tá ligado desse benefício benefício que o preso deve que deveria ser um benefício mano porque traz tá trazendo é a melhora do sistema prisional né a reinserção já dessas pessoas de dentro do cárcio para cá e isso contribui com a diminuição da violência prisioneiro 84961 trazer isso daí pedindo novamente aí a contribuição aí para quem puder né mano e quiser de coração trazer aí ó pics tá aí certo 1 real 10 real 20 real mano quanto você conseguir você pode ter certeza que eu te agradeço de coração aquelas meninas também vão te agradecer e tamo junto é nós espero que vocês tenham gostado aí bom é nós que vocês tenham gostado